O que é isso, meu Deus? É o que eu peguei? Não, tô com naranão. É outra ilha? Ó, pessoal, como é que ficou o nosso arroz? Ó, bem soltinho, ó. E aí, pessoal, bom com vocês? Vamos para mais um vídeo? É isso aí, gente. Ó, eu e Mariana vamos começar aqui, bater isca aqui agora. Tomemos um banho. Nós não, né? Eu tomei um banho, Mariana, que estão entrando na água lá. Agora é barrenta. É, só porque a água tá um pouquinho barrenta. Só um pouquinho, gente, entendeu? Não é nem muita coisa, ó. Tô todo marrom. Brincadeira, gente, mas... Cara, tá dando calor, mas tanto calor, gente, que não tá dando. Eu vou passar o protossolar novamente. Tá aqui, ó. Protossolar aqui. Fator 50 aí que a gente usa. A gente antigamente usava o 90, mas o 90 é tão caro, mas tão caro que só deu na causa. Então a gente tá usando... Eita, porra, esse é o maribondo. Eita, eita. Caraca, gente. Eu acho que era o maribondo ali. Pousou bem no... Era o maribondão mesmo. Pousou bem na minha orelha aqui, moço. Você tá doido? Vamos embora, gente. Daqui a gente vem o restante deles. Pessoal, ó. E é o seguinte. Na parte da manhã eu... Eu tentei muito com isca de superfície. Então hoje, na parte da tarde aí, eu vou dar uma priorizadazinha na isca de meia água. Vou largar esse negócio de superfície, de batida de peixe bonito, porque eu preciso pegar um peixe pra nossa janta. Então, o negócio aqui agora é pegar o peixe. Não tem esse negócio de quero ver a pancada do peixe, não. A pancada tem que sair lá na gordura. Beleza? Então acompanha aí que vai dar tudo certo. Vai, vai, vai. Peguei, peguei, galera. Peguei. Olá, pessoal. Quem pegou o peixe da janta? Meu Deus do céu. Ele tá vindo. E nós estamos atolados aqui. Que isso, meu Deus do céu? Que eu peguei? Será que eu peguei? Não, tu com maré, não? É uma traíra? Não, tu com maré, é pequena. Meu Deus do céu. Eu tô todo felizão aqui. A Mariana já tava querendo me sacanear já. Não, mas... Hoje, o que biché? É um tequizinho. É um fiote. Mas vamos pegar mais, vamos pegar mais, gente. E eu falo, nossa, eu tava todo feliz aqui, rapaz. Não tinha pego nada hoje. Mas tá bom, tá bom. Ai, esses pequenininhos aqui a gente vai soltar. Eu vi na hora que ele rebojou atrás da... Atrás da... Ah, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Rapaz, tá creio que a isca grudou aqui em mim aqui. Tudo aqui, loucura da porra. Segura, segura. Meu Deus do céu. Que doideira, gente. Deu uma ferrada aqui em mim, que o trem doeu. Gente, eu vou estar soltando esse bichinho aí agora. Vai, Tibor, vai. Se fosse maior aquele, já ia pra gordura. Mas daqui a pouquinho vai vir o grande, gente. O da gordura vai vir ainda. O bom é que, graças a Deus, a gente pegou alguma coisinha, né? O que é isso que tu pegou? Nossa, isso que tu pegou. Peguei. Pegou? Peguei. Meu Deus do céu. Eu ia falar, pegou mesmo? Gente, será que tem um monte aqui, é? Deixa eu arremessar ali. Eita, pô, acertei bem na gaia. Ele tá saindo já. Meu Deus, a Marina pegou um, gente. Olha só. Peguei, vai se mal, olha. Que beleza. Caraca, velho. A Marina tá arrebentando hoje, moço. Deixa eu ver aqui. Gente, não vai embora não. Calma, beijão. Gente do céu, vocês viram aí? E nós estamos só descendo aqui, que nem guia o caiaque nós lutamos. Deixa eu ver. Calma aí, cabra. Cuidado pra minha filha despertar aí. Calma, cabra. Ele tá todo doidão aqui. Pequeninho também. Esse triquezinho é desaforado, pessoal. Vou soltar aqui, ó. É pequeninho, mas sai um, né? É, sai o dois, né? Que eu pego um também. Ó, tchau. Desaforado. Vou pegar ele. Eita, agora vocês viram aí? Top demais, velho. Top, top, top. Toca aí. Rapaz, nós estamos rachando. Estamos rachando aqui a boca do balão agora de tarde. Não estamos rapazizados. A Marina já estava dormindo de novo, gente. Vamos olhar a verdade que não estava dormindo. Pai, ele estava dando um nó ali. Mó demorada. Parei pra dar um nó ali, organizando os trens tudo direitinho. Estou cochilando. A Marina cochilando. Eu fui testar o nó. Fui testar o nó e o trem deu certo. Peguei um, a Marina arremessou, pegou o outro. Caraca, gente. Nós perdeu aqui, dois peixes aqui agora. Perdemos dois peixes. E pode ter mais. Peguei de novo. Peguei. Peguei. Agora ele agora não vai escapar, não. Peguei. Galera. Joga aqui, paixão. Joga isso. Isso. Joga aí. Joga aí que vai pegar. Aê. Não são dos grandão, não. Deu? Dos tricks, né? Mas é bom. Tá bom que a gente brinca, pelo menos. É. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Calma, deixa eu mostrar pra minha câmera também. Aqui. Ha, ha, galera. Não é grandão, não, gente. É, é, é. Tô com o Narezinho em filhote, ó. Olha lá, pessoal. Mas tá bom. Vamos pegar mais um. Estamos brincando. Eita. Jogou água aqui. Foi com força aqui agora. E é bom vir, né? É. Tira ele aqui. Segundo, não, amor? Segundo, paixão. E eu perdi outro grande agora. Tu viu a tomada de fricção dele? Eu vi. Perdi um grandão, grandão, grandão. Deu uma tomada de fricção, só que não segurou. Aí, galera, ó. Mostra aqui, pessoal, amor. Barrigudinho. Gente, eu sei que vocês não gostam muito que a gente solte peixe, não. Deu mais peixe filhote. É, peixe filhotezinho. Deu, a gente vai soltar pra ele crescer. Pra manter a preservação aí também, tá? A gente tem que propagar o bem. Pras coisas começarem a acontecer. E fora que hoje a gente vai fazer um negócio espetacular. que eu vou falar pra vocês, entendeu? Né, paixão? O negócio vai ficar de primeira. A gente vai tentar até chegar mais cedo pra fazer durante o dia. Agora acompanha aí que vai dar tudo certo. Gente, que lugar bonito. Parece uma prainha aqui, ó. Só não tá tendo peixe. Ixi, Maria. E, ó. É uma prainha mesmo. Ih, só no cascalhozinho. Só no cascalhozinho. Tope, 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 tope. Tope, tope. Tá tendo? Tá tendo. Não viu a lama? Não é lama não. É um cascalhozinho, mas pode dar a volta pro outro lado, melhor. Tope, gente, tá difícil pegar esse peixe de agora de tarde. Meu Deus. Nunca vi igual. Tô procurando. Até o vento diminuiu um pouco. O vento diminuiu um pouco, mas o peixe que é bom, meu Deus, tá difícil demais. Mas vai aparecer. Eu tenho fé. Tenho fé em Deus. Hoje cedo eu pedi tanto a Deus e quem pegou o peixe foi Mariana. Nunca esperava. Sinceramente. É rosto? Não, não vou mentir que eu não esperava não, paixão. E foi três, tá, gente? Foi três. Não foi só um, não. Ela tá ali sorrindo nela. Mas eu não esperava não, paixão. Tu tava dormindo. Ficou muito valorido. Tu nem sabia que eu tava dormindo. Mas como ele vai pegar peixe dormindo? Mas peguei, acordei, peguei. O melhor que tu tava dormindo, eu acordei e peguei. Então agora eu vou usar a tua tática. Tu vai arremessar e eu vou dormir. Eu vou usar a tua tática aí, ó. Você tá doido, meu Deus. O tático vai dar certo. Gente. Tá eu e Mariana aqui agora. Olha o tanto que nós estamos remando. Estamos atravessando esse negócio aqui, achou? Filma a Mariana pra vocês ali, olha lá. Rapaz, menina, bota... Tá doendo. O braço da Mariana tá doendo. Ela tá brilhando pra nós encostar algum ponto. Mas nós estamos no meio do rio, moço. Não tem como encostar em campo nenhum, entendeu? E nós estamos que rema, gente, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. A pescaria que a gente faz com o acampamento é boa, né? É. É que ela é o melhor que tem, né? Porque, rapaz, essa pescaria de caiaque de outro... Fala lá, menino. Além de sofrida pra pegar o peixe, o trem, parece que não vai pra frente não. E o sol, menino? Esse sol aqui nem se fala. Esse sol aqui é o cara botando no doze na gente. Mas a gente tá aqui firme forte, ó. Já saiu dois... Eu peguei dois peixinhos pequenos. Você pegou dois, amor? Pequeno? É. Peguei só um, hein? Pegou só um pequeno. Então esses aí a gente soltou, tá, pessoal? Esse aí a gente soltou. Espero que vocês entendam aí. Que a gente tem que preservar também pra mais na frente a gente ter, né? E outra coisa. Hoje a gente vai fazer uma galinhada daquelas top. Mariana colheu até o cheiro vento lá em casa pra trazer pra fazer essa galinhada pra vocês. Podia lembrar que você vai ir logo pra nós comer. Mariana tá deus pra roxar ali, eu tô deus pra pescar. Falei, não, vamos pegar, mas eu tenho que mostrar pro pessoal. Vamos combater aquele lado lá e nós fora pra lá pra nós fazer essa galinhada. Olha o tamanho do lado lá, Rússia. Gente, ó, deixa eu virar mais aqui assim pra vocês verem. Tem uns 3 quilômetros lá. Se você estiver enxergando aqueles pé lá em cima, é lá que a gente tem que ir, entendeu? É longe, menino. Tá longe. Vamos embora. Vamos lá pra você não. Vamos embora. Vai dar certo. Pessoal, a gente até queria pegar mais um peixe pra mostrar pra vocês, entendeu? Mas, rapaz, nós tava quase era perdido aqui agora. O rio baixou tanto, mas baixou tanto que a gente não tava conseguindo enxergar os eucalipto, na hora que a gente atravessou o rio. Mô, do céu, penso dois preocupados aqui, eu e Mariana. Mariana, a bicha, chega a estar apavoradinha, apavoradinha. Mas, graças a Deus, a gente já enxergou a ponta dos eucalipto ali. E agora a gente já tá indo-se embora. Pra nós encostar lá perto do carro lá e pra gente jantar. Fazer uma galinha da zona top, top, top. Aí, moça, às vezes acho que é fácil. Depois de remar. Depois de remar. Dez quilômetros, mais de dez quilômetros no dia. Doze. Foi mais de doze, na verdade. Mais de doze, né? Daquela última vez. Que eu tinha calculado. Aí, tá bom. Tinha dado doze. Só que hoje a gente fez um percurso maior, porque eu vi o seco aí, fez aquela turba. Ah, Maria. Deve ter dado uns três a mais. Minha filha tá mortinha, 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 né, da senhora? Tô. Nossa, vai amanhã, né? Olha lá, gente, o pôr do solzão top, ó. Tá acabando e a gente vai... Ainda vai fazer uma galinhada aqui na beira do rio aqui. Que a gente prometeu, né? Isso aí não tem pra não correr, não. A gente vai cumprir. A gente soltou os peixinhos pequenos lá. Mas a galinhadazão vai ser só o filé, Maria. Adoram as pernas pra comer logo ela. Cê tá duro? Pessoal, ó. E é nesse cenário aqui que a gente vai tá fazendo aí pra vocês o... O... como é que é o nome, amor? Galinhada. Galinhada. Isso, isso. E é isso aí, pessoal. Montamos aqui direitinho. Estamos organizando aqui algumas coisas. Enquanto isso, a Marina tá ali preparando a janta e eu tô... Organizando ali as iscas, as varas. O que é pra arrumar. E tô ajudando ela também. Beleza? E a comida vai ficar muito, vai muito top. A gente já preparamos, já botamos aqui os fogãozinhos aqui no lugar, ó. Mariana já tá cortando aqui. Paixão, o que que você vai usar pra esse... Pra essa galinhada? Ó, vou usar frango, cebola, cenoura, milho e cheiro verde. É isso aí. Só não tem açafrão, aí não vai ficar amarelinho, mas vai ficar bom. Então. Tchau, obrigada. Pessoal, ó. Ó, a esposa já colocou aqui o franguinho já pra... Tá dando uma fritada, né amor? E daqui a pouquinho aí, o restante da receita vai sair direitinho, viu? Ó, quando chegar nesse ponto aqui o frango, ó. Eu vou picar uma cebola dentro dele. Ó. No caso, você frita o frango por quê? Oi? No caso, você frita o frango por quê? Pra colocar ele na galinhada já frito, né? Pro sabor dele saltar e realçar mais. Entendi. Tem que ser fritinho. Se colocar ele cru, não vai ficar legal. Aí que a gente coloca a cebola e vai deixar ela dourar. Junto com o frango. A minha não tá ficando muito pequenininha não, porque estão sem tábua. Ó, gente. Quando o arroz chegar... Ou quando o frango estiver grudando, vocês colocam um pouquinho de água dentro. Eu já coloquei a água. Coloquei bem pouquinho. Eu vou colocar mais. Porque essa água aqui desse frango, a gente vai jogar dentro do arroz. Entendeu? Ó. Pode deixar aqui e deixar o fogo ligado. Porque essa água ficar tipo um caldinho. A gente vai colocar dentro do arroz. Aqui o óleo do arroz já tá aqui tostando. Ó. Aí a quantidade das coisas fica ao seu critério, tá? Muito relativa. O que eu tô fazendo pra mim e pro Rúdico? Mariana, essa contagem tua tá errada. O quê? Tu come quatro e vai me dar duas? Eu coloquei três pra cada. Ô, meu. Tu tá querendo enganar o povo, né, Mariana? Não é assim não. Mariana, o povo que você te conhece já... Ô, meu Deus. Ô, gente. É chato, né? A cenoura. Tem uma cenoura média. Inteira, né? A cenoura. Tem uma cenoura média. Tem uma cenoura média. E o milho. Vou colocar um pacotinho desse daqui. Ó. Eu gosto é de muito, gente. Ó. Eu vou mexer. E vou vir acrescentar aqui, ó. O que é que eu vou acrescentar agora? Esse lado, aqui do lado. Ó. Olha, gente, como ficou. Agora eu vou acrescentar mais água aqui, ó. Até cobrir o arroz. E agora é só deixar aqui fervendo. Fervendo não, né? Cozinhando o arroz. Em fogo médio, tá, gente? Até... Aí quando ele começar a borbulhar, aí tampa e pronto. Quando secar, tá pronto. Mas, ó. Gente, e olha só como é que tá sendo esse final de dia nosso aqui, ó. Antes da nossa janta. Aqui tá triste que os caras colocaram fogo nesses negócios aqui. Mas pro lado de cá, olha só essa coloração. Coisa mais linda. Olha o nosso pássaro, gente. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Coisa mais linda, ó. O tanto. Nossa, que bacana. E enquanto isso, eu e o Mariano estamos aqui organizando a comida pra gente estar jantando. Depois que a gente jantar, a gente vai embora pra casa. Né, Paixão? É, porque a gente gosta de jantar aqui, né? É, não. É que na verdade aqui, a gente já tinha que terminar o vídeo o pessoal também, entendeu? E a gente não vai começar um trem pela metade e largar e entregar pra vocês de qualquer forma, entendeu? Se não for pra fazer um trem bem feito, eu nem faço. Beleza? E eu espero que vocês gostem e deixem um like, gente. E fora que a gente também, daqui pra nossa casa, a gente vai chegar lá. Lá por umas 10, 11 da noite. Pra ir fazer comida ainda. Não, aí não. A gente vai aqui mesmo na tranquilidade. Vai embora de barriga. Vai embora de barriga cheia. Vai embora de barriga cheia, entendeu? A gente tem um biscoitinho ali pra gente comer, se caso der mais alguma fome. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês gostem. Estamos fazendo com muito carinho pra vocês. Mas muito carinho mesmo. E hoje tem abraço também. Já já vou mandar um abraço pra uma galera aí. Gente, agora nós já estamos à luz de refletores. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que tá ficando. Tá quase bom. Já tá cozidinho. Só esperar secar. Aí, ó. Ficou melhor. Gente, a coisa tá dando certo. Graças a Deus, né? Eu tô com sono, gente. Gente do céu. A Maria ainda tá cansada. Gente, quando a Mariana tava voltando, ela já tava pedindo já pra me amarrar o caiaque dela no meu, vai puxar. Isso aqui, ó. Tá tudo doído. A minha barba meio que tá tudo dolorida. Ah, Maria. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ver se vocês conseguem enxergar lá em cima. Ó aquele lá, gente. A lua. Aquilo lá é a lua. Tá bonitona. Grandona, grandona, grandona. Tá crescente, né? Tá, tá crescente. E pular de cá, ó só. Olha só o nosso final do dia aqui. Que coisa mais linda. Coisa mais linda. Já tá escuro já, entendeu? E a gente não trouxe os pendentes nem nada. Aqui nós estamos só na luz do sistema de iluminação aqui que eu falei que ia chegar pra vocês, entendeu? E o bicho é bom mesmo, ó lá. Chega em candeia mesmo, menino. Acaba com a visão de qualquer um, hein, amor? Acaba. E tá vindo um cachorro ali, gente. Também tá lá atrás. Nós já tá vazando já. Tchau, obrigado. Ó, pessoal, como é que ficou nosso arroz. Ó. Bem soltinho. Ó. Bem soltinho mesmo. Agora eu vou colocar uma cebolinha verde. Ó. Cebolinha verde. Só pra dar aquele toque especial. Olha como é que ficou lindo, pessoal. Mas esse menino é terrível. Tá cortando o limão com a colher. A gente já guardou já. Na verdade, já guardamos. Sai pra lá. Caiu uma mosquinha aqui. Não é nem mosca, é aqueles bichinhos. Não, já guardamos já as facas. E depois que você guarda, você não consegue mais tirar, não. Porque os caiaques ficam ali em cima, ali. Tá vendo? Então tá aí, ó. Deixa eu botar aqui. Você não vai querer mesmo por enquanto, né? Não. Aí eu vou colocar primeiro o limão logo bem aqui embaixo mesmo. Tá um caldo. Gente, tá me picando aqui aqueles negócios que eu tenho alergia. Vixe Maria. Já tirei no dedo. Caldo. Olha o tanto de caldo de limão que esse rapaz colocou no prato. É bom demais. Vamos aqui agora. Gente, olha só. Que coisa chique que ficou esse arroz aqui. Ficou bem soltinho. Gente, olha só. Ficou bem soltinho mesmo. Nossa. Deixa eu achar meus três pedaços logo de carne antes que a Mariana pegue quatro pra ela. A mão tá queimando meu filme assim. O cheiro verde aqui também que é muito bom, né? Uhum. Gente, olha aí. Gente, assim, não foi um trem elaborado assim no disco de arado e tal mas ficou gostoso. Não, ficou. Ficou muito bonito. Cadê meu outro pedaço? Mariana já pegou. Olha aí. Não, Ruth. Gente, ele tá me delegrindo grão, não. Olha aí, a gente tá aqui. Cor mais linda, olha só. E quente, pegando fogo aqui o trem. Gente do céu, olha só. Ah, Maria. Que top isso aqui. Gente, olha aí. Questão que sobrou aqui eu vou falar uma coisa de vocês. Isso aí, Mariana faz marmita pra mim levar pra empresa, entendeu? E eu como a semana todinha, né, pochão? É, a gente faz a marmitinha bonitinha e congela. Congela a marmita de segunda a sexta. É marmita, e a bicha é regrada, gente. Vocês veem o tanto que a marmitinha é regrada. Gente, se eu deixar do jeito do tanto deles, meu filho isso aqui já tá igual o seu barriga. Ah, Maria, para com isso. Ah, moçada, já se tu comeu o tanto que tu quer comer já tá igual a sua barriga. Tá igual, tu tá me delegrindo. Final de semana tá liberado. Agora, durante a semana, é regradinho, na verdurinha. Tu tá me delegrindo também. É. Olha só. Gente, que arroz bonito, olha. Olha, gente, que... Vou colocar uma coisa pra vocês. Que prato bonito. Olha. As cores do Brasil. Hum. Não, não é só o prato, não. Gente do céu. Pensa só. Vou falar com vocês. Pescaria hoje foi boa. Nós pegamos muito... Pegamos um trick, brincamos, remamos, igual os dois condenados. Calma aí, gente. É que, gente, a luz tá embaçando aqui. É porque é de vez que o bichinho que eu tenho alergia após aquele inimigo. Remamos igual os dois condenados, entendeu? Mas foi bom, gente. Mariana pegou... Peixe grande, peixe pequeno. Mariana pegou todo jeito de peixe, entendeu? Deu uma surra hoje. Gente, agora... Jantar, né? Pra depois a gente ir pra casa. Ainda tem um suco ainda que eu tenho que achar ele. Tá bem instalado. Ah, é? Olha lá. Hum, aqui, gente, ó. Deixa o cão aqui, pegar um copo ali já já. E arranchar. Pessoal, então é o seguinte. Vou mandar os abraços já já pra vocês aí, beleza? Deixa eu só bater meu prato aqui agora, porque dessa vez eu vou arrojar um prato primeiro. Fala, pessoal, beleza? Então, ó. Gente, chegou a hora de estar mandando um abraço aqui pra algumas pessoas. Eu peço desculpa aí pro pessoal que tá esperando esse abraço há muito tempo já. Mas é porque eu tenho alguns vídeos na frente e não tinha como eu pegar e fazer uma gambiarra e colocar um abraço lá nesse vídeo. Beleza? Então, vamos lá, gente. Vou mandar pra todo mundo que pediu. Ó. William Sanches Fishing. Canal no YouTube. Canal do rapaz no YouTube, gente. Visita lá. Beto JP. O cara tá lá no Japão. Gente, esse Beto JP, o cara tá lá no Japão e assistindo a gente e dando aquela força, entendeu? Todo vídeo ele tá. E eu acho isso muito bom. Top demais, meu amigo. Vem aí. Forte abraço. Ó. E um abraço a todos os brasileiros que estão assistindo a gente aí do Japão, tá, gente? Um abraço a todos os brasileiros que estão assistindo a gente do Japão. Antônio Marcos Bernardino, de Nova Granada, interior de São Paulo. Aquele abraço. Edson Gomes, de Itacoaquecetuba. Aquele abraço. Paulo Ricardo, de Jatai, Goiás. Abimael, de Belém, do Pará. Leandro José e Marciane, de Jacobina, Caxingó, Piauí. Que ele abraço a vocês também. JF Pesca. JF Pescador, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Franciane e Davi, de Fortaleza, Ceará. Mauri Borges, de Tabatinga, interior de São Paulo. Gabriel Henrique e Napoleão de Xinguara, Pará. Quase não sai, gente. Travou. Igor Aguiar, de Querência, Mato Grosso. Hernanes de Souza, de São Luís, no Maranhão. Roberto, do Estado do Maranhão. Lucas Ramalho, do Paraná. Fernando Lopes, de Lusiana. Eltim Pescador, de Goiânia. Gente, o Eltim tem canal no YouTube aqui também. Canal muito bom, tá? Ele dá umas dicas boas aí, uns reviews. Uns negócios que compram no AliExpress. O cara é desenrolado, cabuloso, entendeu? Passa lá pra visitar o canal do homem lá. Rosilda Marina Silva e Vicente Paula, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. A Mauri Barreto, do Itapuã. Enes Tavares e José Lindomar, de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Lil Jackson, o rei da dublagem de BH. O cabo é bom mesmo, menino. Aí é desenrolado. Misael, de Santana do Amapá. Reginaldo Lucilene Itamires, de São Luís do Maranhão. Adilson Cabral, de Tianguá, Ceará. Sandro Carneiro, de Feira de Santana, Bahia. Silvério José, de Várzea Grande, Mato Grosso. Anderson Dias, de Tenente Portela, Rio Grande do Sul. Cícero e Aninha, de Florianópolis, Santa Catarina. Renilda, de Salvador, Bahia. Gernailson Marques, de São Miguel do Fidalgo, Piauí. Marcos, de Água Quente, próximo de Santo Antônio Descoberto. Esse aqui é daqui de perto de nós. Adriana Braga, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Ruti, de Montes Claros, Minas Gerais. Orlando e Abigail, de Limeira, São Paulo. Fabiano de Belo Jardim, Pernambuco. Jerry, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Alessandra e Alessandro, de Sinop, Mato Grosso. Milton e Família, Batalha, Piauí. Adilson, de Bauru, interior de São Paulo. Ricardo Chiru, de Gravataí. Edinaldo Lambari, na linha de Serra Espírito Santo. José Mauro e Alice, de Trindade, Goiás. Cadmo Silva, de Hidrolândia, Goiás. E Marcelo Rocha, de Canoinha, Santa Catarina. Gente, é muita gente, né? Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O coração do cabo aqui é grande. O coração do cabo aqui é grande. Quem estiver precisando aí de outro abraço, pode mandar aí que eu estou mandando, beleza, gente? Aquele abraço a vocês. Que Deus abençoe. A iluminação aqui está forte na cara do rapaz. A iluminação é desenrolada, é diferente. Melhorou? Não, mas aí tampa muito, né? É, tampa muito. Mas é isso aí, gente. Olha, eu agradeço demais a cada um de vocês que tem tirado um tempo para... Para vir aqui e prestigiar o nosso canal, a nossa vida, as nossas aventuras, a minha família e os meus amigos, entendeu? E que agora vocês estão fazendo parte desses amigos também. Porque vocês podem ver que praticamente todo mundo que eu respondo, eu respondo como amigo. Porque são só comentários bons. E como se diz, quando a gente faz coisa boa, atrai coisa boa, entendeu? Então a gente vai levar isso para frente, beleza? Tchau, obrigado, gente. Até o próximo vídeo e... Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.